O nome da música é Ranchinho, repertório novo! Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar! Menina linda, por favor, casar mais eu! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Menina linda, por favor, casar mais eu! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar! Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você nada vai faltar! Eu tenho Ranchinho, no pé da serra, pra gente morar! Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar! Menina linda, por favor, casar mais eu! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Menina linda, por favor, casar mais eu! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Não vai faltar amor e o resto, cuida a Deus! Tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta no jão Para meu vaqueiro é de Natan Deixa que o Zé Cantor chegou Bota pra geral Eu era o playboy da cidade Eu curti a balada, piscina no mal no chandão Andava de carro importado Roupa de barco, perfume do bom Então conheci maquejado Eu comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo Querem me arrastar a rabeta no meu razão Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta Eu disse calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta Calma menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele encosta a rabeta no jão Bora ver o vaqueiro, o resto da Rondaga diz Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Sai que é sua, Matheus Fernandes Mais é que eu tô Bata pra geral A galera perguntando o que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei A galera perguntando o que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão, é só confusão 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 Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Mais de deriva E a galera perguntando o que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei A galera perguntando o que é que eu separei Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão, é só confusão 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 Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem malícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia Quem corra atrás de quem não presta é a polícia O nome é Douglas Trindade Funilaria, funilaria e vidura E prêmio, sérgio, cá, estúdio, cá Despeito Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Sai que é suiza e acendei Tão esperto E viu sombras, o melhor do Brasil Esse é bom demais Tô viciado no quarteto espelhado Que é uma redonda e eu fico pra do lado É lá que eu gasto quase todo o meu dinheiro Vida boa é essa vida de solteiro Vai! Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Vai pra tu, Fernandes do feijão Ataqueadão no feijão Onde ele já tá aqui, viu? Alumino nos do lado Uh! Cheio! Tô viciado no quarteto espelhado Cama redonda e eu fico pra do lado É lá que eu gasto quase todo o meu dinheiro Ô vida boa é essa vida de solteiro Vai! Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Eu sou de todo mundo um brinquedinho de motel Vai lá menina gata, diz aê! KR1 Santos, pedido brinches Chega! Uh! Rapidinho, tá! Pararapapa! Arrê! Arrê! Pararapapa! É farra na fazenda É farra no sertão Uma mulherada Tudo louca É dançando no paredão Aí começa a festa e vai rolar a putaria As gata tudo bebam, faz a noite vira dia É farra na fazenda Farra no sertão Uma mulherada Tudo louca É dançando no paredão Aí começa a festa e vai rolar a putaria As gata tudo bebam, faz a noite vira dia Chamei foi pra beber Foi pra botar pressão Aqui na minha farra Bem-vinda não falta não Quer ver que o colo em mim? Respeita a curtição Se tem mulher ou um bisque gelo Eu vou pegar o sol com a mão E grita arreia! 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 Arreia o bisque gelo Pra que da mão da maçã Daquele jeito Diga arreia! Arreia! Arreia o bisque gelo Que a mulherada louca Tá fazendo o bisque gelo Arreia! Arreia! Arreia o bisque gelo Pra que da mão da maçã Daquele jeito Arreia! Arreia! Arreia, Wilson Braz! Caramba, Gustavo, Ceguei! É farra na fazenda, é farra no sertão Uma mulherada, tudo louco é dançando no paredão Aí começa a flecha e vai rolar na putaria As gata tudo beba, faz a noite vira dia Chamei, foi pra beber, foi pra botar pressão Aqui na minha farra, bebida não falta não Quer ver, tu cola em mim, refeita a curtição Se tem mulher, uísque e gelo, vou pegar o sol pra mão E grita arreia, 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 arreia o bisque e gelo Que a mulherada louca tá fazendo desmantelo Arreia, arreia, arreia o bisque e gelo Pra que tá bota a massa, tá, 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 daquele jeito Eu digo arreia, arreia, arreia o bisque e gelo Que a mulherada louca tá fazendo desmantelo Arreia, arreia, arreia o bisque e gelo Pra que tá bota a massa, tá, 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 daquele jeito Parará, papá, arreia, arreia, arreia Charles Móveis Parará, respeito, arreia Parará, papá, arreia, arreia César cantou Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Eru, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito, desmonteiro Porró, pra ser bom, tem que ser do interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra torar Porró, pra ser bom, tem que ser do interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão toca a vida, mudando pra torar Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, esfrega o desmonteiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, esfrega o desmonteiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, esfrega o desmonteiro A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O quaredão tocando e nós botando pra fora O próximo povo tem que ser no interior A ponta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo, tudo pra dançar O quaredão tocando e nós botando pra gerar Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, esfrega o desmonteiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, esfrega o desmonteiro Água na fonte, essa é boa e eu venho Madeireira já voando Tia, 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 dudu, tcheiro Saque a sua, Tone Guerra César Cantão Mais uma vez Bora pra gerar Esse solinho é nervoso, sente o som do maridão A novinha fica louca quando toca o pancadão Sorrinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão E ela fica malucona, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona quando toca o pancadão Revolando, revolando, revolando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona e vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Mas ela fica malucona e vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona e vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Ela fica malucona e vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona e vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando até o chão O nome dele é Deus Pedro Com apoio de Tchona, TCD, sua parceria e sucesso Eteni gravações, bota pra geral Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Então cola em mim que tu sente a pressão Então cola em mim que tu sente a pressão Quando eu saio com meu paredão Ó, tudo gera e fica na pressão Vamos beber, vamos beber, vamos beber Tu quer o que? Tu quer o que? Vamos beber, vamos beber Tu quer o que? Tu quer Tem um bisque, tem cerveja, tem de água de cor Tem um bisque, tem cerveja, tem de água de cor Todo mundo louco, todo mundo louco Todo mundo louco na farrinha do papo Todo mundo louco, todo mundo louco Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Então cola em mim que tu sente a pressão Então cola em mim que tu sente a pressão Quando eu saio com meu paredão Bota o lugar e fica na pressão Vamos beber, vamos beber, vamos beber Tu quer o que? Tu quer o que? Vamos beber, vamos beber, vamos beber Tu quer o que? Tu quer Tem um bisque, tem cerveja, tem de água de cor Tem um bisque, tem de água de cor Todo mundo louco, todo mundo louco, na farrinha do pacote Todo mundo louco, na farrinha do pacote Andou dizendo por aí que já me esqueceu Até comemorou quando a gente terminou Mesmo depois de tudo que a gente viveu Você não respeitou o fim do nosso amor Uma dose de uísque, um beijo em outra boca Uma cama redonda e você sem roupa E ainda vem e me pede pra voltar Aí eu te pergunto agora Se você voltaria se estivesse em meu lugar Sua boca pode até dizer que sim Mas sua consciência diz que não E agora você quer fazer de tudo Por tudo que um dia não fez em questão Você que começou todo esse fim Perdão, mas eu não vou te perdoar Se a nossa história tava morta Você terminou de envergar Uma dose de uísque, um beijo em outra boca Uma cama redonda e você sem roupa Ainda vem e me pede pra voltar Aí eu te pergunto agora Se você voltaria se estivesse em meu lugar Sua boca pode até dizer que sim Mas sua consciência diz que não E agora você quer fazer de tudo Por tudo que um dia não fez em questão Você que começou todo esse fim Perdão, mas eu não vou te perdoar Se a nossa história tava morta Você terminou de envergar Sua boca pode até dizer que sim Mas sua consciência diz que não E agora você quer fazer de tudo Por tudo que um dia não fez em questão Você que começou todo esse fim Perdão, mas eu não vou te perdoar Se a nossa história tava morta Você terminou de envergar Se a nossa história tá morta Bota na pegada e vem dançar Mas eu nenê Vida amorosa respirando com a ajuda de aparelhos Estragando o fígado Estragando o fígado porque o coração não tem mais jeito Enquanto a gente não quer mais largar o osso Que tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselhos Fala aí velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso Que tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselhos Fala aí velho barreiro Bebe que passa Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na magaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa É da cama pra cama Eu bebo pra dormir E acordo pra beber E bebo pra esquecer Você Eu bebo Eu bebo Você Eu bebo Eu bebo pra dormir Acordo pra beber É da cama pra cama Da cama pra cama Eu bebo pra dormir E acordo pra beber e bebo pra esquecer Você Você Se não tem mais a gente Daqui pra frente é só pra trás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pra cada vez a menos Eu vou virar o lugar de mais Só uma doce, uma morte de garrafa Aí nem preciso falar mais nada É da cana pra cama Da cana pra cana Eu bebo pra dormir Acordo pra beber É da cana pra cama Da cana pra cama Eu bebo pra dormir Acordo pra beber E bebo pra esquecer Você 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 Olha os meninos da rodaga Diz ae O nome dele é Michel Celular Eita linha cruzada Desmasculia Menina gata Diz pra mais KR1 Eu amei Nem sempre se calcou no risco Mesmo assim Eu amei Espezei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Beijeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despezei tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Beijeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era O amor Eu amei Acontece que você entrou Na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que Todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Ficar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Ficar Acontece que você entrou Na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que Todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Vem me amar Vem me amar Por quê? Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Linha cruzada desmasculida Oh, Michel Meu raqueiro Fazer de Nazareno Maia Chega Mais um mil sombras aí pra mim, menino Bota pra geral Menina gata desde GR1 Vai, Michel, linha cruzada, desmasculina No pisão Derruba o barzé que eu tô Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabetão E preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Quica, 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 vai com o bolo no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bolo no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com a bomba no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com a bomba no chão Quica, 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 o Fernandinho do Feijão Atacador do Feijão, o Fernandinho E Maraguá vem com ele, viu? Jalvone do Feijão, Maraguá Jalvão, Márcio, Beli, Ré Consumeteria Cosmético Aqui chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida a menina pra quicar o rabedão E preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bomba no chão Quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bubô no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Autoescola, caçula, baralhado Bota pra gerar Nazareno, maia, meu cabinele Vira e veste Eu tô solteiro, eu sou cachorro Eu tô solteiro, eu sou cachorro Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Sai quieto, Isaia, CD Só quer estucar solteiro não, caixinha de briga tá aí Puta na algema, vai, vai Eu tô solteiro, eu sou cachorro Tô solteiro, eu sou cachorro Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Sou conhecido, famoso, vira-lata do mundão Só pego brito, eu pego tudo o que quiser Faço de tudo, tudo pra mim é da hora Não tem essa de história, chega cá que eu vou falar O quê? Eu tô solteiro, eu sou cachorro Eu tô solteiro, eu sou cachorro Eu tô solteiro, eu sou cachorro Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Ando na rua atrás de roeiros Eu sou cachorro louco, eu sou cachorro louco Bota pra gerar Charles Móveis Bora, Gordini Guatu Bora, Tchê Braba, Nave, Nive, Tchê Beba mais Beba, viu, São Braz Esse não dá ressaca Cara, Vim Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai Bota pra geral César cantou Chega, chega Aí o pau quebrou, o couro cundeu Chega e bebe em casa e a mulher enlouqueceu Aí o pau quebrou, o couro cundeu Chega e bebe em casa e a mulher enlouqueceu Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Simô, bora na Jale do Banho Alta Escola Caçula A Milita do Fortaleza do Ceará do Brasil Bora ali, Ardo Aí o pau quebrou, o couro comeu Cheguei, bebi em casa e a mulher enlouqueceu Aí o pau quebrou, o couro comeu Cheguei, bebi em casa e a mulher enlouqueceu Olha o que deu Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, mais uma vez Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, beba mais Ai que ressaca do carai, show, show, show Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um bocado bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um bocado bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um bocado bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda